Ainda é chote, moça Eu tinha um companheiro que era o meu irmão E o gaiteiro, um gaúcho resolvido Na gaita deu um tinido e já começou a tocar Tocou um chopper pra dançar afigurado Com seus versinhos rimados já começou a cantar E uma morena do corpo enfeitiçado Deu uma olhada pro meu lado e já com ela fui dançado E o meu irmão com a moça de encarnado Saiu dançando apertado, coisa de sem beijar Com a morena saí falando baixinho, devagar e bonitinho E o namoro se arrumou Mas meu irmão saiu dançando apertado Com a moça de encarnado e o pai dela não gostou A meia-noite deu uma briga lá num canto Quebraram seis, quatro bancos nas costas do meu irmão De madrugada se acharam novamente Fedeu a pau e porrete a revolver e a facão Eita, chatezinho É assim que se dança em Rondônia, meus amigos Eu sou um cuera que gosta do reboliço Já me meti nesse enguiço só pra ver o que ia dar Me apertaram, me cercaram e sim vocês Dei um tombo nos dois três e não puderam me cortar Eita, mas tá bonito O meu irmão índio mal de pensamento Arrancou das ferramentas e muita gente recortou E assim foi até clarear o dia Pois ninguém vai se entender Até que o bairro se acabou Eita, mas é assim que se dança Um fandango animal Obrigado, gente! Tchau! Tchau! Tchau!